Uma aeronave da Força Aérea Brasileira decolou de Brasília ontem rumo à Polônia para resgatar brasileiros, estrangeiros e até animais de estimação que fogem do conflito entre Rússia e Ucrânia. O avião também leva alimentos e medicamentos para doação. O KC-390 Millennium da FAB decolou pouco depois das 3 horas da tarde da base aérea de Brasília e deve chegar em Varsóvia, capital da Polônia, na quarta-feira. A rota inclui paradas técnicas em Recife, Cabo Verde na África e Lisboa em Portugal. A aeronave leva mais de 11 toneladas de ajuda humanitária, incluindo 50 purificadores de água com capacidade para purificar cerca de 300 mil litros de água por dia, 50 kits voltaicos com painel solar para abastecer o equipamento de energia de forma autônoma, 9 toneladas de alimentos desidratados de alto teor nutritivo, o equivalente a 360 mil refeições, e 5 kits de medicamentos para emergências médicas do estoque do Ministério da Saúde. Esse mesmo avião, que vai levar mais de 11 toneladas de ajuda humanitária para a Ucrânia, vai trazer para o Brasil pelo menos 64 pessoas que estão em Varsóvia, na Polônia. São brasileiros, ucranianos e um polonês que deixaram a Ucrânia temendo os conflitos com a Rússia. O governo federal também autorizou o embarque de animais de estimação. Pelo menos seis cães já estão na lista e devem embarcar para o Brasil. A aeronave tem capacidade para 72 passageiros. Os brasileiros repatriados devem chegar ao país na quinta-feira. Já a doação brasileira seguirá da capital polonesa para seu destino final, na Ucrânia, com a ajuda da Embaixada do Brasil, em Varsóvia. As embaixadas brasileiras nos países da região, em particular a embaixada em Bucarest, na Romênia, e a embaixada em Varsóvia, na Polônia, enviaram destacamentos para as fronteiras e montaram esquemas para acolhida, alojamento, alimentação e transporte dos brasileiros que deixavam a Ucrânia. O que a embaixada tem que oferecer é justamente essa capacidade e essa possibilidade dos brasileiros e seus familiares retornarem ao Brasil. A operação Repatriação foi determinada pelo presidente Jair Bolsonaro e é coordenada pelos Ministérios da Defesa e das Relações Exteriores. Foi desencadeada uma ação interministerial, coordenada pelo Ministério das Relações Exteriores e envolvendo toda a estrutura de governo, em especial a Casa Civil da Presidência da República, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, da Defesa, da Saúde, da Agricultura e Pecuária e Abastecimento e a Agência Brasileira de Cooperação.